Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Rio. E hoje eu trago um desafio para você. Por favor, coloque nos comentários a sua solução, caso você consiga resolver esse desafio. O desafio é o seguinte. Você tem 10 sacos com 1.000 moedas cada. Um dos sacos está cheio somente com moedas falsificadas. Uma moeda verdadeira pesa 1 grama, enquanto a falsa pesa 1,1 grama. Se você tem uma balança de precisão que só pode ser usada uma única vez, como você pode identificar a sacola que só contém as moedas falsas? Pense um pouco sobre a solução desse problema, seja criativo e me responda nos comentários desse vídeo. Você pode também criar uma resposta de vídeo e me enviar. Vai ficar aqui embaixo desse vídeo principal. Não se esqueça de se inscrever no canal Matemática Rio para ficar sempre ligado em desafios interessantes como este. Um grande abraço a todos. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.